Dizem que demônio só vem do inferno Mas acham que eu vim de outro lugar Ninguém me amou pois eu não era belo Pobreza e miséria era meu lar Tentaram me matar antes de eu nascer Crianças dão trabalho então pra que eu ia viver Eu não parava de me maltratar Eu era fraco, feio e sujo e ninguém ia ajudar Eles zoavam minha voz, me agrediam sem motivos Cada xingamento e ofensa vinha me afetar No distrito de entretenimento A beleza é tudo o que importa Meu cheiro fedia e ele sente a agonia Como se eu fosse um pedaço de paz Mas algo mudou Quando minha irmã nasceu ninguém acreditou Uma mulher tão bela será meu orgulho Diferente de mim, você tinha valor Então deixamos tudo pra trás Deram uma irmã bonita, fez anodiar meu ser Comecei a trabalhar de pau pra tu Já que eu era bom de briga, irão me temer Mas não é alguém Machucaram minha irmãzinha Eu não consigo acreditar Minha irmã foi queimada viva Nada, ninguém nunca nos deu nada E agora querem nos cobrar É da sextão de palhaçada Salva-me, irmão, eu prometo Que eu vou acabar com tudo Seja budo ou qualquer teu juro Vou matar todo mundo Mas que droga, sobra neve que cai Ser tão gentil que não consigo Deixa esses jovens pra trás Juro vou retribuir Todo esse ódio pra vocês Me torna doloso, periocês Quando desperta a dor não tem mais para onde correr Vem cobrar tudo o que passar Nós vamos devolver Ninguém veja a morte É o que a minha irmã quer Se eu rasgar o pedaço Vai ficar perfeito, né? Vocês queiram só mais oralista que eu criei Saiba a xeira Eu não subo a sua carinha, eu destruirei Sua pele volta Chega em paz, sai e vem Eu vim corra pra vocês, né? O meu ação perde o bem Não adianta ver cair chorando, né? Eu vou colocar sua cabeça no lugar, né? Foi por causa de vocês que bateu na minha irmã e fez ela chorar Foi você, né? Né? Você é bom mesmo, né? Você é que fica de pé Tem um rosto tão bonito Fica com qualquer mulher Não tem nenhuma cicatriz Retala em todos quem dá nega Morre logo, né? Mas que inveja O morte você tem até três esposas Porque cê não morre pra calar sua boca Não perde o veneno, já tá no seu corpo Mesmo que o atrasa, cê não tem escolha Não importa o que faça Esse é seu último momento Pra matar eu e a minha irmã Tem que arrancar ao mesmo tempo Seu rastira já morreu Cada amigo, eu matei Seu único merito, as doces são tudo Eu tô certo, né? Coitadinho Que horrível Deve ser ruim saber que é o último de pé Você é o irmão mais velho Cê tem que a proteger Firmeza nessa mão, né? Anda, levanta Faz alguma coisa Que tal vir a One? Decide só agora ou morra Joga esse verme não tá morto Conseguiu estendendo seu tempo ao mesmo corpo Alvo rotino, atacando até não sombra Mas nem o seu pirralho Você não vai conseguir cortar meu pescoço E mesmo que cês consiga Eu não cumprindo essa batalha Fonte do meu próprio corpo Até que não resta mais tanta Pois o despertador não tem mais para onde correr Vem, cobra tudo o que passamos Nós vamos devolver Que inveja a morte É o que a minha irmã quer Seu astal em pedaço Pois fica perfeito, né? Você tem a sua mais moralista que eu criei Saiba a tirar Eu não suposto a sua cara e não destruirei Saiba a ir buscar Ninguém vai sair e vem Eu vim corra pra você Né? Eu sou o periódico Cê sempre tem que ficar no meu caminho Minha vida seria bem melhor se cê não tivesse nasci Isso não é verdade Sei que te prometi mais Eu não passei pro mesmo lugar que cê vai Eu sempre serei uma e não importa quantas vezes eu renasça Então apenas para Não importa Eu sempre serei a sua irmã E isso não vai mudar por nada Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu aprendo Eu repeto Eu lembro Eu sim Eu sou o periódico Eu lembro Eu aceito